A Escola da Polícia Militar Tiradentes de Juara realizou, durante o aniversário de 41 anos de Emancipação Política Administrativa de Juara, uma linda formatura dos alunos que concluíram os ensinos fundamental e médio. Bom, momento muito feliz, duplamente feliz, né? Aniversário de Emancipação de Juara e a formatura dos nossos alunos do ensino fundamental e ensino médio. Então, foi um ano de grandes vitórias, grandes avanços na educação, grandes conquistas. Então, é só agradecer aos pais e à nossa comunidade juarense. E para todos esses alunos que encerraram o ensino médio, né? E agora estarão buscando já ingressar numa universidade. O recado que o senhor tem para todos eles? Estudem, jamais desistam dos seus sonhos. Nós, inclusive, dois alunos nossos, antes de terminar o ensino médio, já tinham conseguido a aprovação no vestibular de agronomia aqui para Juara. Então, é só alegria, né? Sentimento de dever cumprido, de missão cumprida, né? E bem servir toda a nossa comunidade escolar. E a expectativa, né? Para o projeto da escola nos próximos meses, nos próximos anos, para a construção da escola aqui em Juara? Sim, está bem avançado. Cremos que nosso governador, bem como nosso secretário de educação, Alam Porto, eles tenham a intenção de tentar até o final do ano já fazer a assinatura do convênio para que, nessa época de chuvas que está chegando, faça todo o processo da licitação para que tão logo acabe já começar as obras da nova escola. Então, gostaria de parabenizar toda a Escola Tiradentes de Juara, que se forma hoje e também é destaque na data de hoje no concurso do Polo de Juína, né? No qual possui 10 municípios com 52 escolas concorrendo. A Escola Tiradentes de Juara foi a mais premiada, a que mais teve alunos participando do concurso. Então, assim, parabenizar o diretor e toda a equipe da escola pelo empenho, todos os alunos e falar para os pais que todos os alunos do ensino médio estão concorrendo a um interclâmbio em Londres, na Inglaterra, né? Que já saiu o edital. Então, todos os alunos até fevereiro estão inscritos para concorrer ao edital. Eles precisam cumprir as tarefas na plataforma. Então, pedir aos pais que incentivem seus filhos, que é uma coisa muito importante, né? Nunca vista antes na educação esse incentivo aos alunos se tornarem alunos bilingües, que é tão importante o estudo da língua inglesa. Não só no nosso país, como a nível empreendedor também, né? Então, assim, esse intercâmbio vai acontecer em maio do ano que vem e todos os alunos têm até fevereiro. Então, aproveitem as férias aí para se empenharem e serem classificados no intercâmbio. No nosso polo, tem vaga exclusiva para seis alunos do ensino médio. Diretora, esses alunos que encerram o ensino médio e vão ingressar numa universidade, né? É um recado para eles que, nesse momento, especial da vida deles. Então, que isso seja apenas uma etapa e não uma finalização, né? O ensino médio, ele é uma conquista muito importante, mas ele é apenas um degrau da escada. A gente precisa dar continuidade aos estudos. A gente sabe que os nossos alunos, principalmente aqui no interior de Mato Grosso, eles são alunos trabalhadores, né? Não somente estudantes. Então, assim, eu sei como é difícil. Eu também fui aluna de toda a rede pública e trabalhadora desde muito cedo. Então, assim, dá para fazer os dois. A gente não pode jamais desistir. A gente sabe o quanto é importante esse primeiro emprego, mas também o quanto é importante a vida acadêmica dele, que é o que o permite evoluir, crescer, né? Ser um empreendedor ou até mesmo trabalhar numa empresa privada.